Música Música Seu grande amor Minha alma louva a Deus Que no sangue e pressão Tudo reventou Lá vão os pecados dos meus Música Solte entre os reinos O meu conselho Jesus, o meu salvador Livre estou do pecado Para servir É Deus que se serva Amor Música Cristo Converteu O meu coração Com seu eterno poder Música E as trevas O mal Também Que sofrer Agora eu posso ver Música Pela luz da palavra Música 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 Música